E um homem foi preso por tráfico de drogas ontem no final da tarde próximo ao UEL, na região conhecida pela grande aglomeração de universitários. A abordagem foi realizada durante a terceira edição da Operação Fecha Quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. Policiais e viaturas se concentraram no pátio do 5º Batalhão. A saída deles no fim da tarde para as ruas da cidade marcou a realização da terceira edição da Operação Fecha Quartel. Foi mobilizado um efetivo com cerca de 150 agentes para os trabalhos. Teremos inúmeras operações blitz sendo realizadas, ações com companhia de choque, polícia ambiental, ações de toda a natureza de trânsito. O foco da terceira operação Fecha Quartel é a prevenção de crimes. Ao longo dessa sexta-feira, a Polícia Militar realizou inúmeras fiscalizações, inclusive as de trânsito na cidade de Londrina. Uma das metodologias utilizadas pela PM é o policiamento satélite. O policiamento satélite torna o policial mais próximo da comunidade, faz entrevistas em relação a graus de satisfação da comunidade em relação à Polícia Militar e previne a criminalidade, sobretudo nos núcleos onde as pessoas pedem por mais policiamento. Então nós acreditamos que fazendo três dessas no dia, geralmente fazemos uma, isso vai dar uma diferença já muito perceptível para toda a comunidade. O beco dos universitários, próximo ao ELF, foi um dos alvos da operação. Um homem foi preso no local, estava com maconha e 800 reais. A suspeita é de tráfico de drogas. E esse indivíduo, ao passar pelos policiais militares, adotou uma postura evasiva. Ele tem, inclusive, no retrovisor dele, observa uma planta de maconha desenhada. E os policiais fizeram a abordagem. Quando fizeram a abordagem, acharam uma quantidade bastante expressiva do entorpecente, que está sendo mostrado agora, além de cerca de 860 reais em dinheiro. Ou seja, possivelmente ele já tenha vendido parte desse entorpecente. Só deixando claro, o local, o beco dos universitários, é o nome de um estabelecimento comercial que não tem nada a ver com os problemas constantes, históricos, que a gente vem mostrando aí ao longo das nossas coberturas, antes da pandemia principalmente. É que o local acabou ficando conhecido assim, por referência ao estabelecimento, mas normalmente o pessoal se concentra na rua, tem grande aglomeração de pessoas, moradores vizinhos se reclamam constantemente de perturbação do sossego, e volta e meia a polícia encontra aí suspeitos de tráfico de drogas.